AQUELA LÁ 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 E aquele ali, quem é ele? É o sapatinho do Piauí A minha noite vai ser boa, hoje vou enfarriar Mulheres bonitas, a barra vai rolar Dinheiro no bolso, o uísque ou de paz Minha tudo me olhando, chegou aquele lá Caralho, sapatinho, chamando atenção Estourado do momento, quem é? Aquele ali, aquele ali, aquele ali Estourado, é o sapatinho do Piauí Aquele ali, aquele ali, aquele ali E quem é ele? É o sapatinho do Piauí Aquele ali, aquele ali, aquele ali Estourado, é o sapatinho do Piauí Aquele ali, aquele ali, aquele ali E quem é ele? É o sapatinho do Piauí Sal Vivo, hein? Sal Vivo TV, nosso clique ponto net Bora, Netinho Estúdio Vamos mais uma assim que tá estourada pra galera Chama no Sassassá Essa parece com os calangos do Grau Que tão assistindo em peso aí Galera dos calangos, chama nos calangos Ai, ô, Ooh, Rolato Santos Jorzio é o cara do swing aí Ai, vai Safoneiro vai, safoneiro vai Galera do olho d'água, buqueirão do piauí Galera da rua até em São Bahia Vem, vem Sa, 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 sa Sa, 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 sa Sa, 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 sa Ei, 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 entende tudo, entende tudo Sa, 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 sa Sa, 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 sa Sa, 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 sa Tudo ganho Vai, e vai no Sassassá, vai! Sassá, 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 vai! Bora, safonelo, vai! Chineiro, safonete! Chineiro, safonete! Chineiro, safonete! Chegando esta canção, dizendo o que diz meu coração Preciso de você aqui Pra me abraçar, te ver sorrir Meu coração, minha paixão Chega de sofrer Não quero mais ilusão Estou aqui sozinho, longe de você Perdido em pensamentos, querendo te ver Eu não sou nada sem o seu amor Sem você meu sol se apaga, o céu fica sem cor Preciso de você perto de mim Longe de você sinto saudade sem fim Estou escrevendo esta canção, dizendo o que diz meu coração Preciso de você aqui Pra me abraçar, te ver sorrir Meu coração, minha paixão Chega de sofrer Chega de sofrer Não quero mais ilusão Oh, na, 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 oh Música 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 Vamos lá, Josiel, o cara do swing é o nome dele. Música 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 Foi no forró lá no interior Foi no forró da gata que ela se destacou A Patrícia no forró tava dançando Escavada tudo alhando e eu quero fazer amor Foi no forró lá no interior Foi no forró da gata que ela se destacou Eu sem querer, eu tenho uma macada Pisei no rabo da gata, vai Olha que pisaram no rabo da gata, vai Pisaram no rabo da gata Olha que pisaram no pisar Pisaram no pisar Pisaram no rabo da gata Olha que pisaram no rabo da gata, vai Pisaram no rabo da gata Olha que pisaram no pisar Pisaram no pisar Pisaram no rabo da gata Foi no forró da gata que ela se destacou A Patrícia no forró da gata que ela se destacou A Patrícia no forró da roda sançando A Patrícia no forró do alhando e eu quero fazer amor Foi no forró lá no interior Foi no forró da gata que ela se destacou Eu sem querer, eu tenho uma macada Pisei no rabo da gata, vai Olha que pisaram no rabo da gata, vai Pisaram no rabo da gata Olha que pisaram no pisar Pisaram no pisar Pisaram no rabo da gata Olha que pisaram no rabo da gata, vai Pisaram no rabo da gata Olha que pisaram no pisar Pisaram no pisar Pisaram no rabo da gata São Vivo São Vivo Vamos lá, José, o cara do swing A minha boca estourou, tocando pisadinha O velho tá estourando, dançando o topinho A minha boca estourou, tocando pisadinha O velho tá estourando, dançando o topinho Onde ele chega, sucesso garantido O velho tá estourando, dançando o topinho O velho tá estourando, dançando o topinho O velho tá estourando, dançando o topinho Toma a roupa, novinha, eu quero sim Caio pra balada, novinha, eu quero sim Novinha, tu tá querendo ver a chibata do bem Novinha, tu tá querendo ver a chibata do bem A minha ponta estourou Tocando pisadinho Vem pra estourar Tocando pisadinho Vem pra estourar Tocando pisadinho Quando chega, sucesso garantido Vem pegar novinha, vai falando Chega, sucesso garantido Vem pegar novinha, vai falando Novinha, tu quer dançar novinha? Quer tomar uma novinha? Eu quero sim Quer trabalhar novinha? Tu tá querendo ver Chiba tudo bem Chiba tudo bem Chiba tudo bem Vem a Chiba todo bem Chiba tudo bem Novinha, tu tá querendo ver Chiba tudo bem Chibata do véi, chibata do véi, morrinha, tu tá querendo, é a chibata do véi, chibata do véi, morrinha, tu querendo, é a chibata do véi. Salve! Alôzão pras meninas do meu fã clube aí, do olho d'água. Alôzão pras meninas do meu fã clube. Alôzão pras meninas do véi, chibata 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 do véi, ch A minha noite vai ser boa, hoje o tempo é farrear Mulheres bonitas, a barra vai rolar Dinheiro no bolso, com o senhor de paz Tudo me olhando, chegou aquele lá O caralho safadinho, chamando atenção Estourado de molho, com o dinheiro Aquele ali, aquele ali, aquele ali Vou estourar, é o safadinho do Piauí Aquele ali, aquele ali, aquele ali É o safadinho do Piauí Aquele ali, aquele ali Tudo estourado, é o safadinho do Piauí Aquele ali, aquele ali, aquele ali É o safadinho do Piauí Legenda por Sônia Ruberti